Antônio Oliveira Santos sempre foi um visionário e uma pessoa além do seu tempo. Apesar da sua idade e da sua experiência, nunca deixou de olhar para frente e ter visões de vanguarda. Quando foi para criar a ESEM, a escola de ensino médio, que trazia brasileiros de todos os estados do Brasil para o Rio de Janeiro, aonde no sistema de internato poderiam cursar o ensino médio. E dessa escola, muitos deles voltaram aos seus estados, voltaram às suas bases, muitos foram para outros países e se tornaram lideranças. Lá no nosso estado, no Ceará, temos prefeitos que hoje passaram por essa escola. Antônio também criou o SESC Pantanal dentro de uma visão de preservação do meio ambiente e sempre foi um democrata, uma pessoa que ouvia todos e fazia com que as suas ações e as ações do sistema pudessem se espalhar, fazendo com que os braços sociais do SESC e do SENAC pudessem estar presentes nas principais e nas mais longínquas cidades desse país. Todos os estados e a forma de repatriação dos recursos faziam com que o nacional pudesse subsidiar menores estados e fazer com que o Oiapoque ao Chuí estivesse presente com as escolas do SESC e do SENAC.